O PSB, senhor presidente, orienta sim nessa matéria, simplesmente para que a gente possa garantir aqui tratamento igualitário entre as carreiras. Nós orientamos sim na votação com relação ao Supremo, sim a AGU, não tem nenhum compromisso de mérito, nós estamos orientando sim para que a gente dê tratamento igualitário às carreiras que tem pedido reajuste aqui para ser apreciado. Agora, a discussão do mérito, nós vamos ter que aprofundar nessa matéria depois com relação à discussão do mérito, com seriedade, não com mudança de posição, como tem feito aqui a bancada do PT, que um dia vota de uma forma, outro dia vota de outra.